Olá queridos amigos, a triste realidade é que nem sempre temos consciência dos nossos pecados e quão profunda é a nossa obediência a Deus. No fim, são as consequências de nossos atos pecaminosos que muitas vezes nos alertam da profundidade de nossa rebeldia e de nossa desobediência. No capítulo 15, Isaías profetiza contra Moab e suas cidades, descrevendo a destruição de algumas delas. Como a expressão de profunda tristeza, os moradores da terra cortam o cabelo e a barba, vestindo-se de pano de saco conforme o costume da época. Isso é apresentado em outras passagens das escrituras, 1º reis 20, 1º reis 21 e 2º reis 19. Uma coisa é certa, as consequências de nossos atos um dia nos alcançam. Como bem diz o ditado, nós podemos escolher o que plantarmos, mas não podemos mudar o que colheremos. Colhemos o que plantamos. As consequências do pecado são apenas um resultado dos caminhos de desobediência que percorremos. É triste o que vemos acontecer a Moab. Claro que é triste. A situação da nação é tão desesperadora que Isaías descreve os soldados de Moab perdendo a coragem e ficando tremendo de medo. Versículo 4. Mas há esperança. Tal esperança é o centro da nossa mensagem. Em Cristo, Deus pagou por todos os nossos pecados e espera que retornemos aos seus braços de amor. Embora o capítulo 15 se encerre sem um raio de esperança para Moab, o cânon do Antigo Testamento não termina sem apresentar uma faísca de esperança para essa nação. Como assim? Mais à frente, em Daniel capítulo 11, versículo 41, Moab escapa do poder do rei do norte, junto com Edom e Amon. Embora Moab aqui não mais seja uma designação geográfica ou política, a menção de um remanescente espiritual dessas nações representa esperança. Esperança para os moradores que atendem ao convite da graça. O capítulo de hoje deixa claro que sofremos as consequências de nossos erros, mas que não podemos perder a esperança. O nosso Deus está no controle de tudo e se aceitarmos o convite da graça, nós também podemos escapar da ira vindoura. Que assim seja, pelo amor e poder de Deus. Bençãos para você, do Pai Celestial.